Garras retaladoras de alba! Não, não, não é esse. Dragão branco de olhos azuis! Não, também não é esse. Espada olímpica! Não, pessoal, não é esse. Eu tô aqui gravando o rave do Elseworld. Já fiz alguns personagens como Inuyasha, Jiraiya, Seto Kaiba, Yu-Gi-Oh! Meu nome é Mauro Eduardo e eu trabalho com dublagem já há 28 anos. Pouco tempo. Eu já fui capitão dos corvos mercenários, trabalhei duro pra proteger o reino de Welter. E em troca, eles me traíram. Através das informações que eu tive do pessoal do jogo, que gosta do jogo, eu fiz uma miscelânea. Tem um pouco do Seto Kaiba, tem um pouquinho do Jiraiya também. Um pouquinho de cada um e nós chegamos num tom que ficou, eu acho que ficou legal pra ele. Eu acho que vocês vão curtir. Rasgador crítico! Sequência explosiva! Grande explosão! Terrenote! Ciclone! Na época do Jiraiya já era um pouco mais difícil. Nós não tínhamos muita referência. Era mais um áudio original japonês. Então eu sou meio acostumado com esse tipo de trabalho. Então não atrapalhou muito. Claro que a imagem, eu até disse aqui pro pessoal no começo, que no meu entender, dublagem é imagem. Como nós não tivemos a imagem, eu tive que me basear em cima das informações que o pessoal me passou. Canhão gravitacional! Canhão eliminador! Canhão eliminador! Eu também sou diretor de dublagem. E pra dirigir dublagem a gente tem que ter um pouco de pulso. Então eu tenho um pouquinho de Raven também, quando o pessoal não faz muito bem o que eu quero. Metralhadora de chamas! Caminato! Lábio de fogo! Tempestade negra! Tem muita gente hoje em dia que consegue ter o DRT, consegue chegar na dublagem. Mas aí se acomoda porque pega um ou dois personagens e para de fazer teatro, para de trabalhar a voz, de fazer uma série de exercícios que o ator tem que ter. Pra dicção, pra articulação, pra própria interpretação. Metralhadora revólver! Chuva celeste! Quem tiver afim, vai à luta com força, com fé e com vontade. Mas nunca se acomode não, porque o ator quando ele acomoda, ele morre. Bom pessoal, eu espero que vocês gostem desse meu trabalho. E também espero que vocês joguem com o Raven, que ele é o melhor de todos. Um abraço! Quer me desafiar? Baixe agora e jogue de graça! eraldoarebbe Sidra Putana! Olha de iscas! E aqui vai falar com algumas pessoas em Pinterest E aí... Vamos lá ver... E aíJarão... Vamos lá!